Fala galera, agora vem um vídeo importantíssimo para vocês de treino com passe, movimentação, condução e no final vai ter uma adaptação com chute a gol. É o treino que a gente chama de Y, porque vocês vão ver no exercício que nós temos como se fosse uma letra Y com as estacas, primeiro ponto, segundo ponto e abre para mais dois pontos e vai ter um jogador em cada ponto, você pode até deixar dois jogadores em cada ponto, um fez, sai, já tem alguém para ocupar o lugar e dar dinâmica no exercício. Mas aqui precisa ter no mínimo quatro pessoas, com cinco em diante já flui bem legal o exercício. Aqui eu vou fazer um primeiro exercício, como isso aqui simboliza o adversário, eu tenho que fazer um drible, eu tenho que driblar para o lado e fazer um passe para o próximo ponto. Depois do passe eu me desloco para lá na corredinha e já fico no segundo ponto. Nunca vou para as pontas, eu vou para o segundo ponto, do A para o B, tá ok? Aqui nesse segundo ponto é importantíssimo que o jogador antecipe aqui a estaca como se fosse um adversário. Olha a utilização do braço aqui como proteção. E nessa primeira parte eu vou dominar com o pé e fazer o passe para o próximo ponto. Então domino com a direita, toco com a esquerda, se eu quero que essa bola chegue lá na minha direita, ó, eu estou de costas, eu quero que ela chegue na minha direita, eu já domino com a direita. Se eu quisesse que ela fosse para a minha esquerda, eu dominaria com a esquerda. Domino com uma, já redireciono e toco com a outra perna. Toquei lá, eu vou na corrida ocupar o espaço do meu companheiro. Aqui, no espaço que o companheiro vai receber, o terceiro ou quarto ponto, que é o final do Y, ele vai antecipar que também estaca, dominar a bola e aí ele sai em velocidade nessa primeira parte até o ponto inicial. O companheiro do meio vem ocupar o espaço deixado por ele. Então, do primeiro ocupa o lugar do segundo, do segundo ocupa o lugar do terceiro companheiro aí da jogada. Bom, gente, agora vai mudar um pouquinho. O companheiro, o segundo companheiro aqui que toma a frente dessa estaca, antes era ele que dominava e fazia a bola chegar nas pontas. Agora vamos imaginar uma situação de jogo que ele antecipe, mas ele está marcado, está ruim para ele girar. Ele não está observando bem o que está acontecendo lá. O que ele vai preferir? Que ele escore, faça um passe parede para quem está vindo de frente jogar. Quem está de frente está com uma visão melhor para fazer o passe. Então, tomou a frente, escora e detalhe, se a bola vai para lá, eu saio por trás, é como se eu levasse o marcador para o meu lado para sair no vazio lá. Porque se eu escorar aqui para o meu companheiro e girar aqui, eu estou levando esse marcador para perto da bola, para perto da linha de passe. Então, é sempre importante eu enganar o famoso gato, saio para um lado para ir para o outro. Se fosse para o outro lado lá, eu passe, eu ia fazer a parede aqui, sair por trás da estaca e ir de frente para lá. E o companheiro que está nas pontas também, toma a frente lá da estaca, domina e sai em velocidade para o ponto original. E aí Música Bom gente, agora para fazer a terceira parte. Agora, além daquele cara lá tocar a bola na ponta, ou do primeiro ponto fazer um passe curto e um longo, o daqui continua escorando, escora, só que ele vai escorar de novo ali nas pontas para os companheiros. Então eu escoro, passo por trás, mas vou lá fazer uma tabela com o meu próximo companheiro. Já o próximo companheiro tomou a frente agora nesse caso, diferente do anterior que ele dominava e saia em velocidade, nos dois primeiros exercícios, agora ele antecipa, escora, o companheiro que está vindo de frente vai tocar essa bola ali para ele. Então ele escora e sai aqui para ir no espaço vazio, receber de frente, aí sim ele leva em velocidade lá. Bom gente, para fechar com finalização, agora o companheiro é uma adaptação que eu fiz. O companheiro toma a frente, escora, só que ele não vai receber de volta não. Agora quem está vindo do meio vai finalizar e vai chutar o gol e vamos colocar essa bola com qualidade lá no gol. Música 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 Bom gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é um treino importantíssimo como simulação das situações normais de jogo e sempre da dinâmica. Pensa que as destacas são adversários, dá velocidade, capricha no passe, né? Lembra de não jogar o corpo para trás no passe nem no chute a gol. Deixa essa bola chegar mais próximo ao seu pé de apoio para ter mais qualidade. Vocês viram aí no começo do vídeo e agora no final vou mostrar mais alguns detalhes de uma cobertura para banco de reservas. Importantíssima essa cobertura para dias de jogo, de treinos, para que você tenha aí uma proteção contra chuva, contra garoa e também contra o sol. Dá uma proteçãozinha aí dos raios solares para dar uma amenizada e o pessoal do banco de reservas, seja a comissão técnica, sejam os pais, sejam os jogadores reservas, possam ficar mais tranquilos ali. Tá bom? Você encontra no site da Praticnet, www.praticnet.com.br E para você ter preços especiais, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, no código de consultor que eu vou colocar, que é aqui do nosso canal, para que você tenha preços especiais e encontre lá na Praticnet que tem esse e muitos outros produtos, SKLZ, Gears e muita coisa bacana para vocês. Um grande abraço, não esquece de dar um like no vídeo. Um grande abraço, não esquece de dar um like no vídeo. E aí